Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus está tudo bem. Eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui nesse canal mais uma vez no Dicas de Cultivo em Casa para mostrar umas dicas de cultivo que faço aqui em casa. E como falei anteriormente no outro vídeo, estou no projeto da hortinha daqui da minha nova casa. Então, quero mostrar para vocês hoje. Organizei aqui o espaço. Quando eu vi que coloquei as sementinhas de quiabo aqui para brotar, e olha como estavam. Então, elas precisavam realmente de um espaço logo na terra com urgência, que já está em ponto de fazer a troca. Então, eu vim organizar esse espaço aqui, que no outro vídeo está mostrando enquanto o Charlie está aqui perto de mim. No outro vídeo está aqui mostrando que eu tinha dito que ia fazer um espaçozinho para botar a hortinha aqui. Então, hoje, eu vim aqui atrás. Quando eu vi, eu disse que não tem o que fazer hoje mesmo. Aí, deixei esse espaço. Vocês sabem, desde a minha outra hortinha na outra casa, que eu faço sempre as coisas mas com improviso. Então, eu tenho algumas coisas aqui. Então, eu fui utilizando para fazer essa parte aqui, para o Charlie não ultrapassar para lá. E tinha esse tanque ali no canto velho. Eu já coloquei mais terra aqui. O outro eu vou colocar também um pouco mais de terra. que eu vou plantar... Agora, fuziu a mente, mas eu vou plantar... Ah, meu Deus do céu! Aquela que agora veio a fugir da mente no momento, mas eu vou lembrar. Vou utilizar ele aqui, nesses dois. Naquela parte de lá que é mais fundo, eu vou tentar plantar cenoura. E no daqui, eu vou plantar coentro. Isso, coentro nessa parte aqui. Que ele mais... Que ele não é tão fundo. E vou aproveitar. Essa é outra parte aqui. Eu já tenho um pezinho de graviola. Aí, eu vou também aproveitar para plantar mais alguma coisa aqui ao redão. Mas ainda não organizei, que eu tenho que colocar mais um pouco de terra. Então, na sequência, eu vou estar mostrando a vocês. Eu vou estar plantando aqui agora os pezinhos, as mudinhas de quiabo. Esses daqui são os quiabos. Aqui também, pessoal, eu tinha plantado... Eu não. Foi meu esposo que plantou essas galhinhas de papola que eu tinha feito a poda lá na frente. Então, vejam que ele já pegou. Rapidinho, eles pegam. Então, eu não vou tirar ele aqui agora. Depois que eu limpar o outro lado ali, aqui eu vou transportar eles para o outro lado do muro. Aquela lateral ali. Mas, por enquanto, eu vou deixar eles que estão pegando melhor. Pronto, pessoal. Olha aí o que eu coloquei. Cada um desses aí está uma mudinha ou duas. Porque pode ser que uma não pegue e a outra pega. E olha quem está aqui pertinho de mim. Olha, olha. Está vendo? Por isso que eu vou ter que colocar tapumens, né? Porque não pode chegar perto, né? Então, vai ter, ó, a barrinha. Olha para isso. Eu aguento. Está vendo, minha gente? Está vendo? Está vendo? É, o Charlie. Sim. E uma particularidade que eu queria dizer a vocês a respeito de quando eu estava plantando, eu lembrei. Que esse pé de, esses pezinhos, essas mudinhas, foi de um, foi de um quiabo. Não, dois quiabos. Que a minha irmã me deu. Lá da minha outra hortinha que eu plantei. Que eu trouxe também os quiabos sequinhos. Lá da casa deles ama. Então, veja, já, já, já está reproduzindo em outro local. Então, eu plantei em casa, deu fruto. Já comeram bastante quiabos lá, fizeram quiabado e tudo mais. E aí, a minha irmã disse, ó, Anilda, vou te dar dois para tu plantar lá na tua casa. E aí, chegou o dia de eu plantar. Ok? E, ó, esse aqui é um, dois ainda. Essas mudas todinhas que eu plantei aqui, nessa vasilhinha, ainda tem aquelas dali, ó, que eu vou plantar do outro lado, foram de apenas um quiabinho, sim, seco, né? Apenas um quiabinho. E já deu todas essas mudas aqui, que futuramente, se Deus permitir, vai estar dando os frutos aqui que a gente quer. Então, é isso. Por hoje, vou ficando por aqui, que estou cansada, viu? Eu vim aqui apenas para fazer um outro serviço. Terminei e disse, não, vou ter que preparar aqui um espaço para plantar logo eles aqui. E eu estou na hora da tarde, né? Na hora da tarde aqui não bate muito sol. Vai bater mais durante a manhã. Aí foi melhor assim, porque ela vai passar a noite. Eu vou agora fazer uma rega, molhar um pouco. E ela vai passar a noite. Aí amanhã ela já está mais fortezinha para realmente se fixar o solo. Ok? Forte abraço a todos. Seja grato, seja grato sempre. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Vem com Deus.